Grande prêmio da Austrália chegando, expectativa de uma corrida um pouco previsível, mas vamos falar sobre os principais pontos agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o vencedor de fevereiro foi o Petrov da camiseta da Paddock BR no nosso sorteio e ele escolheu essa aí do Lewis Hamilton na Mercedes, já chegou, ele mandou a foto aqui pra gente, agradeço ao Petrov, ele disse que gostou bastante, então seja um membro, você tem a oportunidade de ganhar uma camiseta da Paddock BR através do nosso sorteio mensal, tem também a batalha pela miniatura dos membros, a cada quatro corridas teremos um vencedor da miniatura, acompanhamos as corridas juntos, então você não pode perder, tem o nosso canal no Discord, inclusive o Discord aberto aí pra vocês aí na descrição e quando você faz toda a integração conforme tá escrito lá, você pode, assim que se torna membro, ser logado diretamente no nosso Discord de membros, então entra aí no nosso Discord, o pessoal joga videogame, conversa e tudo mais, então não perca essa oportunidade, o link tá aí na descrição, além claro, da Paddock BR, a nossa parceira com as melhores camisetas da Fórmula 1 100% algodão, o cupom Ressaca F1 pra desconto e frete grátis, tem vários modelos de todas as equipes, todos os pilotos, camisetas especiais, então você pode entrar lá. Dada a introdução, vamos falar sobre o grande prêmio da Austrália, isso porque teremos agora a nossa sessão da madrugada, teremos algumas corridas de madrugada, a Fórmula 1 tá tentando fazer um calendário um pouquinho mais lógico, existem questões aí, por exemplo, de contratos que não permitem que a corrida X ou Y esteja próximo da outra, mas enfim, vamos para o grande prêmio da Austrália, já foram disputados 37 grandes prêmios na Austrália, sendo 11 em Adelaide e 26 em Melbourne, Melbourne que durante muito tempo foi a abertura da temporada, a história recente da categoria e passou também em 2022 por uma mudança de layout que melhorou a pista, não fez dela espetacular, mas melhorou, pelo menos existem mais possibilidades agora de ter uma corrida mais movimentada. Uma curiosidade sobre Melbourne é que 62% dos grandes prêmios tiveram pelo menos um safety car, então é uma corrida que pode apresentar essa intervenção devido à natureza da pista. É uma pista que tem, por conta de ser um parque, uma parte um tanto quanto de rua, outra de circuito permanente, então tem uma peculiaridade tanto de acerto como em trato dos pneus, se você vê no histórico de Melbourne, geralmente os resultados de Melbourne não são resultados que condizem com a realidade da temporada, principalmente com as equipes de meio de pelotão, então é uma prova que tende a ter surpresas pelo menos no meio de pelotão, até porque a Red Bull é a grande favorita para todas as provas da temporada. Com o layout mais novo, nós tivemos vitória de Charles Leclerc em 2022 e vitória de Max Verstappen em 2023. As pole positions também ficaram por conta de Leclerc e Verstappen. A volta mais rápida desse layout é do ano passado, um 20-235 do Sérgio Pérez, então ele é o detentor do recorde desse layout de 5.278 metros, a corrida tem um total de 306 quilômetros. Conforme você vê na sua tela, são 14 curvas distribuídas durante esses 5.278 metros. Nós tivemos uma redução das curvas por conta da mudança de layout e ficou uma pista muito mais rápida. E agora nós temos 4 zonas de DRS. É um absurdo. Isso pode gerar uma expectativa de uma corrida movimentada, mas ao mesmo tempo nos mostra a que ponto a Fórmula 1 chegou para precisar de 4 pontos de DRS para ter uma corrida movimentada. No geral é uma pista que não está entre as favoritas do público, mas é legalzinha. Principalmente no novo layout, diria que temos a possibilidade de uma corrida movimentada para caso as ordens de forças não estejam tão bem definidas. Nós temos aí alguns detalhes nessa temporada, como a Ferrari está se isolando como segunda força, Mercedes, Aston Martin e McLaren às vezes se encontram na pista, está um pouquinho mais difícil de ver disputa até um momento em 2024. Como outra curiosidade da pista de Melbourne, 11 vezes o vencedor saiu da pole position, em 6 vezes saiu do segundo lugar e em 4 vezes saiu do terceiro lugar. O vencedor que largou mais de trás na história de Melbourne foi da 11ª posição. Então largar na pole position, ou pelo menos entre os dois primeiros, é de extrema importância nessa pista. Mesmo com a mudança de layout, ainda assim não é uma pista de altíssima velocidade e com um grande número de ultrapassagens. Vamos ver se em 2024 isso é quebrado, mas provavelmente Verstappen vai fazer a pole e Verstappen vai ser o vencedor. Já já eu falo sobre as expectativas. A previsão do tempo para essa prova é de tempo seco em todos os dias. Não há previsão de chuva, 0%, pelo menos olhando isso na terça-feira. Pode ser que ao longo da semana isso mude, mas muito provavelmente será de tempo seco mesmo. E olhando agora os horários, conforme você vê nessa arte do F1 TV, nós teremos o primeiro treino livre às 22h30min, da quinta-feira. Na sexta-feira nós teremos o segundo treino livre às 2h da madrugada e o terceiro treino livre às 22h30min. Já no sábado teremos a classificação às 2h da madrugada, enquanto a corrida é no domingo, 1h da madrugada. Lembrando que a transmissão fica a cargo da Band, Band Esportes tem transmitido no site oficial da Band, então você pode acompanhar por lá, site do Band Esportes, da Band. Pessoal aqui, os membros com a gente, o ST junto até, muitas vezes estão assistindo por esses meios. Além do F1 TV, que você também consegue ter uma experiência um pouco diferenciada. Arte da Pirelli, que eu gosto bastante de trazer aqui pra vocês. Conforme você confere, C3, C4 e C5 são os escolhidos para o Grande Prêmio da Austrália, então é uma gama mais macia. Nós temos tração baixa nessa pista, gripe do asfalto mediano, abrasividade do asfalto baixa, evolução da pista alta, estresse do pneu mediano, frenagem, força de frenagem baixa, força lateral exercida, mediana e downforce mediano. Você vê também a arte de cambagem e pressão dos pneus, a pressão pode ser alterada após os dois treinos livres, se a Pirelli assim julgar necessário. Serão 58 voltas e você vê na arte do carrinho a força longitudinal, ou melhor, a energia longitudinal lateral exercida sobre os pneus. Na parte dianteira é bem mais leve, enquanto na traseira já vai pra mediana, enquanto a energia lateral acaba sendo mais forte, principalmente nos pneus esquerdos, ok? Então vai ter bastante força exercida nesses pneus do lado esquerdo do carro. Como expectativa para o Grande Prêmio, sabemos que a Red Bull vem como total favorita pra essa pista, como vai ser por toda a temporada, Max Verstappen é o grande favorito a fazer pole position e vencer, o quali deve dar um pouco mais de emoção do que a corrida, então a briga da corrida fica mais pra ver se o Pérez vai conseguir desvencilhar do restante, e se Ferrari vai estar ali dando um caldo, se a Mercedes vai melhorar, se a McLaren, a Aston Martin vão chegar, fica mais por conta disso. Então é aquela corrida que a gente não vai olhar pro vencedor, vai olhar só pro restante, o que eu entendo perfeitamente, que tira um pouco do interesse do público, já que no final das contas todo mundo quer disputa por vitória, né? Você pode ter o grid se matando lá atrás, mas se não for pela vitória, o povo perde o interesse. Então é isso, vamos acompanhar o Grande Prêmio da Austrália, trarei tudo aqui pra vocês, os dados, a telemetria, faremos os comparativos, pra você não perder nada de interessante. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, tem aí também a Instant Game, nossa parceira de jogos e gift cards com os melhores preços, o link tá na descrição, além de links da Amazon, incluindo um link geral pra você comprar produtos aleatórios. Um grande abraço, valeu e falou!